Olá, nós somos a Quimicola, indústria química. Estamos desde 2005 desenvolvendo soluções em colagens no âmbito nacional e internacional e localizados na cidade de São João Batista, em Santa Catarina. A Quimicola Adesivos possui um portfólio com mais de 250 itens para atender todos os segmentos que necessitam de colagem, como o calçadista, que hoje é o nosso foco principal, com a linha completa, também o moveleiro, no segmento de colchões, estofados e móveis de madeira, assim como de construção civil para colagem de pisos no âmbito náutico e também no automobilístico. Entre em contato conosco e agende uma visita através do site quimicola.com.br. Quimicola Adesivos. Legenda Adriana Zanotto